André fala sobre o Style Foundry que informou que os consoles não vão rodar a maioria dos jogos a 4K, vão rodar a maioria dos jogos a 4K30. Cara, eu, assim, sinceramente, depois que eu fiz aquele meu vídeo fazendo react, né, daquelas cutscenes lá do Playstation, eu fui olhar mais algumas coisas, como é que estavam certas coisas aí na mídia e tal. E, bah, cara, sinceramente, velho, assim, eu estou, a cada dia que passa, eu estou me decepcionando mais com os consoles. Ficar sabendo que eles vão colocar 30 frames, pra mim, é um absurdo completo. Porque vocês viram, porque vocês viram quando anunciaram que ia ter a possibilidade de 120 frames. O que que os fanboys, tanto do lado da Sony quanto do lado da Microsoft, viram? 4K 120. Eu falei, velho, pelo amor de Deus, cara, 4K 120, nem as placas novas da NVIDIA provavelmente não vão rodar, velho. Uma placa vai custar 3 console. Não, não é tanto, né, mas não vai rodar, né. Não vai rodar, então, ou vai, mas naquelas. Mas, continuando a linha de raciocínio, eu falei, velho, o pessoal enxergou 4K 120. Eles não enxergaram que alguns jogos vão rodar em Full HD 120, modo competitivo, outros jogos vão rodar 4K. Eles não enxergaram isso. Eles viram a palavra 4K 120 e, uou, o pessoal, o fanboy é assim, né. O fanboy, ele tem cegueira seletiva, ele tem surdez seletiva. O fanboy, ele sempre tem essa parada, né. Mas, cara, tudo que eu andei olhando depois dos consoles, eu fiquei extremamente chateado, né. Eu fiquei extremamente chateado. E foi uma coisa que eu comentei até no React do trailer do GTA, do Gran Turismo, que é um jogo que eu, particularmente, se vier na base de um, talvez eu compre, no PlayStation 5. Mas eu, olhando ali, pra um console de lançamento, que estão pregando aí que vai ser revolucionário, que estão pregando um monte de coisarada, olhando ali a parte, aquele um minuto e pouco, dois minutos de gameplay que tem, tu já fica decepcionado, não pelos gráficos, os gráficos são lindos, são maravilhosos, mas tu fica decepcionado por tu ver aqueles bugs de sombra que sempre ocorreram, tu ver diversos bugs e tal, coisas que, sei lá, ao meu ver, esses problemas teriam desaparecido nos novos consoles e não mantido, né. Então, tipo, sei lá, velho, assim, por mais babaca que isso possa ser, eu já comentei isso pra vocês, quando eles anunciaram o PlayStation 1, quando lançaram, já era defasado, analisando o hardware, o poder do processamento. O PlayStation 2 já era defasado, o PlayStation 3 já era defasado, o PlayStation 4 já era defasado, o PlayStation 4 Pro já era defasado, e isso aconteceu com todos os Xbox também, né. Isso comparando o hardware que tem no PC e que tem no console, né. E eu falei, caraca, cara, nessa linha de console, nessa geração que eles anunciaram, eu tava com uma, sabe, com uma esperança muito grande, porque o que acontece? Pela primeira vez, na verdade, assim, primeira vez nós vamos ver uma placa de vídeo, uma placa de vídeo que nem tem pra PC, por exemplo. A placa de vídeo que vai vir nos consoles é uma AMD Custom melhor que a 5700XT, que hoje é a melhor placa da AMD. Pô, isso me deu uma esperança muito grande, porque antes nós tínhamos o quê? Nós tínhamos processadores, às vezes melhores do que tinha pra PC, sim, um quad-core, um octa-core, alguma coisa do tipo, mas a placa de vídeo, o processador gráfico, a GPU, sempre era muito fraca em relação às GPUs que já existiam, tanto da AMD quanto da NVIDIA. Então, eles terem anunciado o PlayStation e o Xbox com uma placa de vídeo Custom, que vai ser supostamente melhor que a 5700XT, me deu uma esperança de, caraca, pode ser que seja uma parada revolucionária, pela primeira vez nesses 10 anos que eu acompanho hardware, a fundo, né? Porque até, mais de 10 anos atrás era só, não estava muito interessado em Teraflops, Gigapimps e não sei o que lá, não estava interessado em simplesmente jogar, né? Na época de Super Nintendo e coisas aradas o cara jogava, não existia resolução, qualidade de jogo nem nada. Mas a questão é, eu, a cada dia que passa, eu fico mais já decepcionado. Parece que a galera está, eles já estão inventando, parece que, assim, pela primeira vez, os desenvolvedores já estão inventando desculpas pros consoles. E se a gente for analisar as notícias que teve dos outros consoles, do PlayStation 3, do 4, do Xbox e tal, nunca, os desenvolvedores sempre estavam muito eufóricos, eles estavam, uau, poder, mais núcleos, mais processamento, mais Teraflops, mais Gigapimps, né? Uau, a galera estava assim, sabe, maluca. E nesse aí, muitos desenvolvedores já estão inventando desculpas agora, o negócio nem saiu ainda, véi. O negócio que era pra ser revolucionário, tem muita gente que já está inventando desculpa. Eu falei, caraca, então, tipo assim, sei lá, me pá... Eu, assim, eu quero comprar o PlayStation 5, não vou comprar o Xbox porque eu já tenho PC, jogo o Game Pass, não vai ter necessidade pra mim de um Xbox. Então, a minha ideia era comprar um PlayStation 5. Mas, cara, a galera, sabe, a galera está inventando muita desculpa. Não que isso vá servir pra mim deixar de comprar o... deixar de comprar o Xbox, deixar de comprar o PlayStation por causa disso, né? Porque eu joguei o Horizon Zero Dawn no PlayStation, joguei Days Gone, joguei Spider-Man, todos esses jogos rodam em 4K de pedreiro do PlayStation 4, que é uma qualidade muito boa, né? Não tem o que a gente questionar, é uma qualidade realmente muito boa, mas é aquele 4K esquisito, né? Aquele 4K mentiroso, né? Mas é muito bom, mantém os 30 frames ali e tal, né? E agora a galera já está inventando desculpa, me parece que... Será que já é desculpa pra eu já anunciar o PlayStation 5 Pro? Ah, depois eu tenho que ir com o melhor. Então, é por isso que eu falei, as placas da AMD vão ser lançadas antes dos consoles, as placas novas da NVIDIA vão ser lançadas junto dos consoles, e se as placas de vídeo derem o salto, como, por exemplo, a NVIDIA quando saiu da série 500 e foi pra série 600, cara, foi um salto absurdo de desempenho. Se for agora o mesmo salto, o mesmo salto de poder de processamento, talvez ofusque muito, mas muito os consoles novos. E o mesmo pra AMD. A AMD também está prometendo, a AMD que está fazendo as GPUs para o Xbox e para o PlayStation, a AMD, ela está falando assim, olha, vai vir uma placa revolucionária, muito melhor que a 5700 XT, muito melhor que tudo isso aí. Então, tipo, talvez, tanto o lançamento da própria AMD quanto o lançamento da própria NVIDIA sejam... Ofusquem um pouco aquela fagulha, aquela... Porque tem muita gente que tem PC Gamer aqui e que está pensando, pô, vou comprar um Play. Eu estou pensando nisso. Eu provavelmente vou comprar, mas eu tenho mais dinheiro do bom senso. E muitas pessoas que daqui a pouco vão ficar na dúvida entre fazer um upgrade no PC ou comprar um console, né, um upgrade, que eu podia comprar daqui a pouco uma 2080, 3080, sei lá. Esse tipo de desculpinha pode fazer com que ele deixe de... O lançamento da AMD e o lançamento da NVIDIA podem ofuscar o lançamento do PlayStation, do Xbox e fazer com que esse cara realmente tome a iniciativa de comprar realmente uma placa de vídeo e jogar em 4K com frames maiores, sei lá. Entendeu? Mas eu, particularmente, fiquei extremamente frustrado em saber esse tipo de coisa, cara. Eu fiquei extremamente frustrado em ver essa parada, cara. Fiquei muito frustrado mesmo. Achei péssimo. E, sinceramente, cara, eu... Nesses últimos dois dias eu não estou levando muita fé, assim, cara. Esses últimos dois dias eu só tivemos notícias ruins, né, ao meu ver. Só teve desenvolvedores reclamando e falando, não, mas 4K30 é bom. Não, cara, ninguém está falando que é ruim. Ninguém está falando que, meu Deus, não vou comprar se não for 4K60, né. Mas me parece que o pessoal já está, sabe, inventando desculpas agora. Não me parece realmente um bom sinal, né, cara. Mas gostaria de saber o que vocês acham sobre isso, cara. Eu estou errado? Talvez eu esteja errado, né. Opa, eu já fiz o COD, né. Eu acho que esses 60 frames já é uma obrigação. Olha esses preços que virão. É, Vini Blacksmith. Talvez tenha... Assim, se os... Cara, eu acho que seria fantástico. Se tivesse a opção Full HD 60, 4K30. Tu poder escolher no console. Escolhe qual dos dois tu quer. Tu quer frame ou tu quer qualidade de imagem? Eu, particularmente, se tiver um Playstation 5 e eu tiver que escolher entre Full HD 60 e 4K30, eu vou jogando 4K30. Eu sou o cara que vai jogando 4K30. Entendeu? Mas pelo menos dá essa opção para a galera. Mas eu não sei, cara. É estranho. Essa... A galera reclamando. Os desenvolvedores. Não é jogador. Não é André, que é dono de loja de informática, reclamando porque não é 4K60. Não. É desenvolvedores reclamando das limitações do console. Agora? Aí vai vir o Kojima no palco lá e vai falar Ah, o Playstation vai durar 10 anos. O Xbox vai durar 10 anos. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. Se falasse aí que eu tinha que ficar com o meu PC 10 anos, que é um PC com core em 9 Xtreme, 128 GB de memória, 2.080 TNS ali. Se eu tivesse que ficar 10 anos com esse PC, eu já ia chorar. Quem dirá um console, entendeu? Quem dirá qualquer console, indiferente de qual for, né, cara? Quem dirá um console. Então, tipo... Ah, sei lá, cara. Eu tô... Eu tô com o freio de mão puxado, galera. Eu tô bem com o freio de mão puxado, sinceramente. Ó, o Doppler Mark. Isso que eu ia comentar. Tinha que ter um preset pra escolher, que nem no PC. Tá na hora já. É, cara. Sabe? Tem jogos que eu já vi que parece que tem essa opção de tu poder trocar. Era o PS3 pra ter durado 10 anos. O problema, né, Marcel, é que não tem como, cara. Eu acho que se eles falassem assim, ah, essa série de consoles vai durar 5 anos... Já é bastante. 5 anos, pessoal, já é uma compra sólida. 5 anos. Tu comprar um console e se divertir por 5 anos, é uma compra extremamente sólida. Se tu comprar um computador e usar por 5 anos, é uma compra extremamente sólida. O problema é a galera vir e falar assim, esse console vai durar 10 anos. Eu falei, cara, hum... 10 anos, Bill Gates? 10 anos, Kojima? Hum, eu acho que não dura 10 anos, né? Desculpa, mas 10 anos não vai dar, né? 10 anos não vai dar, galera. 9 anos, Kojima? 10 anos, Sulha?